E vamos ouvir aqui o Gabriel Monteiro. Fala, meu jovem. Bom dia. Tio Chico, eu estava aqui refletindo, né? Antigamente você iria nas lojas como o Magazine Luiza, as Casas Bahia, as lojas 100, enfim. Você encontrava lá nas prateleiras celulares das marcas Motorola, LG, Samsung, Apple, né? E aí o pessoal começou a aparecer com os celulares da marca Xiaomi. E o povo ficou tudo com aquele preconceito. Ah, mas pressa, não pressa? Mas hoje em dia a Xiaomi está a terceira maior fabricante de celulares do mundo, né? Isso, só para você entender um pouco a comparação, isso se reflete também com nós. Referente à bajagem, referente às motos, onde o povo vem, fica com um certo preconceito. Mas é só questão de tempo do pessoal perceber que é um produto bom, que vai alucinar as vendas, que é um produto tão excelente quanto as demais concorrentes. Meu querido, um abraço para você. Fica com Deus. Um beijo, Gabriel. Cara, não. Ainda não dá para a gente fazer esse comparativo. Ainda não. Porque a Xiaomi, eu compro o celular Xiaomi há sete anos. Eu só compro Xiaomi, tá? A linha Xiaomi, já comprei Redmi, agora eu estou na linha Poco. Então eu já compro há sete anos que eu importo esses celulares. Então eu digo para vocês, eu já tive um monte de Xiaomi. E, cara, eu sei que no início, quando eu comecei a importar esses celulares, todo mundo tinha medo de importar e eu já importava. E, cara, a qualidade de processador, eu já tinha Snapdragon na época. Cara, era superior a um iPhone. Você comprava um celular desse, era um quarto do valor de um iPhone. Não era um terço, não. Era um quarto do valor de um iPhone. E você comprava um celular desse, velho, na época, sete anos atrás. E o celular era muito superior em relação a processamento. Era muito superior. E a Xiaomi, ela sempre entregou, por menos, preço de aquisição, mais. Tá? Então, e ela era imbatível em relação a isso. E aí ela começou a lançar produtos para atender públicos diferentes, produtos mais caros. Mas aí quando se fala em mercado de celular, cara, é diferente. Porque a gente importava, tinha uma facilidade. E agora vocês vão ver, diminuir aqui no Brasil a quantidade de Xiaomi, porque os caras estão fechando as portas da importação. E tudo proposital mesmo. E a Xiaomi, quando você vai na loja da Xiaomi, os celulares são caríssimos. A loja da Xiaomi nacionalizada, primeiro que eles não têm os mesmos aparelhos lá da China. Não tem. Tem versões bem atrasadas e celulares caríssimos. Então, eles vão perder venda aqui no Brasil. Então, vai ter um retrocesso aí, nos próximos três anos, de celulares Xiaomi aqui no Brasil. Porque vão fechar, vai fechar tudo. O cerco vai fechar e você vai começar a comprar essas porcarias que vendem aqui. Quando a gente fala de moto, é diferente. Porque o nosso mercado, para ter competitividade aqui dentro do Brasil, você tem que ter concessionária. O modelo de negócio aqui no Brasil é esse. Ou você tem uma rede de distribuição com pontos de venda ou pontos autorizados de manutenção e garantia. Ou você tem concessionária. Se você tem concessionária, você vai vender bem. Se você tem ponto de venda e ponto de assistência técnica autorizado, você vai vender bem. Mas se você não tem isso, você não vai nunca vender bem. Então, o investimento é muito maior, cara, para você expandir no Brasil, para você crescer. Então, ainda é muito cedo a gente falar da Bajad. A Bajad está expandindo. Tem agora, se não me engano, sete ou oito concessionárias no Brasil. Acho que são oito. Os caras começaram em dezembro. Já estão expandindo com oito concessionárias em um ano. Vai bater um ano agora em dezembro de 2023, com oito concessionários. Se eles fizerem um crescimento exponencial, provavelmente daqui para 2028, eles já vão estar com uma concessionária em cada capital do Brasil. Então, vamos torcer para que isso ocorra. Mas, para a gente poder fazer um comparativo desse, a Bajad tem que entregar um produto superior por um preço inferior. Estão fazendo. Manutenção mais barata, estão fazendo. Mas, tem que ter ponto de venda. Tem que ter ponto de assistência técnica autorizada. Não adianta você ter uma concessionária em capitais, sendo que o carro que está a 700 quilômetros de distância da capital, ele não compra. Mas, a Honda está lá na cidade dele. E aí, não vai. Não converte. Então, se nessa distância de 700 quilômetros tiver duas Bajad, ou seja, ele compra a 300, a 200, o cara já começa a pensar. Pô, eu tenho uma a 250. Eu tenho uma 300 quilômetros de distância daqui. É longe para o baralho, gente. Mas, o cara já começa a raciocinar. Mas, ainda assim, na cidade dele tem uma Honda. É difícil bater a Honda. É difícil, porque aqui no Brasil o jogo é jogado com concessionária. E as montadoras, elas não querem virar a chavinha para vender com pontos de venda. Ou pontos autorizados. Eles não querem virar essa chavinha. A partir do momento que uma montadora, pode ser a Bajad, pode ser qualquer outra, diga assim, vamos agora vender moto com pontos de venda. Pode ser a loja do Zé, pode ser a loja de multimarcas, vai vender Bajad. Claro que vai ter toda uma... vai ter que usar ferramental e tal. Mas vai poder vender moto da Bajad, moto da Shineray, moto da Dafra. E pontos autorizados, ou seja, oficinas autorizadas para fazer manutenção e garantir a Bajad. Rapaz, quando isso girar, e se isso acontecer, aí a Bajad vai se expandir assim loucamente no Brasil. Mas, infelizmente, o negócio, o modelo de negócio do Brasil é engessado. As montadoras não querem fazer isso. E aí, nunca vão bater a ronda. Um beijo, viu, Gabriel. E aí, nunca vamos cá. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.